Olá, meus queridos telespectadores, na abertura do programa de hoje, tudo de bom para vocês é o que eu desejo do fundo do meu coração, ok? Lembrando que o ato de ser corrupto ou de corromper está em tudo que não for verdadeiro, lícito, correto ou honesto, não é mesmo? E neste encontro de hoje apresentaremos uma entrevista com o professor Adonai Finesa, gestor do curso de Engenharia Civil da Univisosa e também empresário da Baruc Engenharia. Tudo bom, professor? Tudo bem, Soninha, graças a Deus, prazer estar aqui com você novamente. Prazer falar com você, a família, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E a herdeira? Os filhos, a herdeira é minha princesinha, né? A minha alegria de estar junto, de estar em casa, risonha, não chora. Cara do pai? Tadinha, é importante ter saúde, né, Soninha? Mas é muito bom, né, criança? Muito gostoso, muito gostoso. E a esposa? São muito gostoso, tá bem, graças a Deus, trabalhando, amamentando, cuidando de casa, é uma heroína. É verdade. Mas então tá bom. Professor, hoje nós vamos conversar sobre a retomada do crescimento econômico e o impacto direto da economia na construção civil e os investimentos em infraestrutura. É, Soninha, é um bom assunto porque ao longo dos últimos quatro anos, né, que se passaram, 2014, 2015, 2016 e 2017, o Brasil mergulhou numa recessão muito grande, né? A gente teve uma deflação, né, a gente teve um decréscimo, né, a gente não cresceu, não apenas não crescemos, mas nós encolhemos a economia brasileira nos últimos quatro anos. E com isso, todo o setor produtivo foi prejudicado, inclusive, um dos maiores contribuintes para o setor produtivo, para o PIB nacional, que é justamente a construção civil, que é a engenharia civil diretamente. Então, é um setor que corresponde por cerca de 10% do PIB, até 2014, 10,7% do PIB nacional era ligado diretamente à construção civil, à engenharia civil como um todo, né, construção civil e infraestrutura. Com a inflação aumentando e faltando dinheiro de mercado, o governo também fechou o investimento nessa área. Com isso, a gente teve um desemprego muito grande, só no setor da construção civil foram 1 milhão e 200 mil pessoas que foram demitidas. Então, o desemprego na construção civil foi gigantesco, foi muito grande. Falta de investimento, tanto da iniciativa privada, quanto do setor público, e principalmente da parceria público-privada, que é o principal, né, o fator que tem alavancado a economia são essas parcerias público-privadas, que é a tendência mundial hoje. E aí a gente recebe como uma ótima notícia, com bons olhos, a retomada do crescimento da economia nacional, né. Então, na verdade, todo o governo passado, né, de esquerda, contribuiu para um decrescimento muito grande da economia, a gente mergulhou numa recessão e agora a gente está começando a ter um pouco mais de esperança. A nossa expectativa é que a gente chegue no fundo do gráfico, né, existe um gráfico de cropped, né, que mostra que a economia nacional, ela sempre oscila, né, ela vai em cima, mostra um pico, depois ela decresce. Teve o maior crescimento na era militar, né, no governo militar, que foi o sonho brasileiro de crescimento, a gente crescia 12% ao ano. Isso é um crescimento histórico, fantástico. A China hoje cresce a 6, 6,5%. Na época do governo, os cinco governos militares que nós tivemos, nós crescimos a 12,5%. Todas as grandes obras nacionais foram feitas naquela época. E quem dera se a gente tivesse sustentado esse governo, hoje a gente configuraria com certeza entre as maiores nações do mundo. Seria uma potência. Seria uma potência mundial. A gente estaria colado ali com as cinco maiores do mundo. A gente estaria ali no pezinho logo atrás ali de China, Japão, a gente estaria lá em cima, se a gente tivesse mantido esse crescimento. Mas, infelizmente, a corrupção no Brasil foi muito grande, ainda é. Graças a Deus também a gente tem uma esperança de isso estar sendo corrigido aos poucos, né, isso vai sendo melhorado, essa cultura, com a graça de Deus, vai sendo transformadas. E eu acredito muito no brasileiro, que é um povo honesto, é um povo trabalhador. Só que essa cultura da corrupção impregnada desde 1490, alguma coisa, né, um pouco antes de 2500, isso foi crescendo muito no Brasil. Aperfeiçoando. Foi aperfeiçoando, foi tomando uma proporção nacional, envolvendo partidos, envolvendo uma série de coisas. Com isso, entrou a crise política. A crise política levou à crise financeira. A crise financeira no Brasil, ela nunca existiu. A gente está falando do quinto maior país do mundo. A gente está falando de uma economia que cresce, temos recursos minerais, temos uma indústria multivariada, temos um setor de infraestrutura com excelentes engenheiros trabalhando. Então, não poderia faltar logística e infraestrutura no Brasil, que é o que mais falta, justamente por causa dessa política da corrupção. Então, o problema político levou ao problema econômico. O problema econômico leva ao desemprego. E aí, só no setor nosso, da construção civil, que é a nossa área, 1 milhão e 200 mil pessoas desempregadas na rua, família sem ter sustento para levar para dentro de casa. Então, isso vira uma bola de neve. Com a questão da Lava Jato e uma série de coisas, a corrupção foi diminuindo, o Brasil começa a ter prestígio lá fora, os investidores começam a retomar investimento no país, começam a investir na indústria, investindo, tem capital, com capital, começa novamente o investimento no que mais o Brasil precisa, que é a infraestrutura. O que eu falo de infraestrutura? Construção civil como um todo, moradia, logística de transporte, de escoamento de matéria-prima, de material, produção nossa no centro-oeste, no norte, no nordeste, tudo tem que ser escoado para a costa, através de hidrovias, rodovias, ferrovias, isso tudo é infraestrutura. Quando eu falo de saneamento, eu falo de infraestrutura, e o nosso saneamento básico, ele é muito precário. E olha que a gente está numa região muito rica. Por quê? Porque falta investimento em infraestrutura. E isso reflete diretamente na economia do país. Porque isso já foi provado várias vezes, a cada um real que eu gasto em saneamento, eu economizo cinco em saúde. Só que se eu deixo para gastar depois, aí eu tenho cabelo de emprego, eu tenho desvio de verbo, eu tenho uma série de coisas. Então, eu preciso investir onde? Na infraestrutura. Com o crescimento, voltando ao país, e a perspectiva dos maiores investidores, do que tem se pensado de crescimento no país, é que o Brasil vai crescer de 2% a 3% esse ano, cerca de 2,5%, 2,5% esse ano, e o ano que vem 3%. Com isso, já são mais bilhões em investimentos. Então, já existe uma melhora e uma perspectiva de crescimento nesse ano ainda. Agora, a partir de 2019, 2020, isso é fato. E isso eu estou comprovando na minha própria empresa. Nos últimos três anos, a procura de prestação de serviço na área que eu trabalho, que é a parte de engenharia, principalmente voltada para a área de barragens, caiu drasticamente, Sonia. Caiu muito. Porque as empresas falaram assim, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para fazer auditoria, que é lei, que é obrigatório. Então, eles começavam a burlar a lei, e aí tinham questões de multas e por aí vai. Com a economia voltando, aumentando a produção e escoamento, eles voltam a investir também em auditorias, em uma série de prestação de serviço. Então, só essa semana agora, por exemplo, que eu estava comentando com você antes do programa, já fechei dois bons contratos. Por quê? Porque agora estão com perspectiva de melhora, o país crescendo, produção aumentando, tem que vender, tem que escoar, então eles vão voltar a investir. Com isso, o setor que mais emprega no país, que é a construção civil, já tem uma retomada de crescimento. Então, já existe uma perspectiva de contratação esse ano ainda. Além de ser o primeiro a ser afetado, é o primeiro também a alavancar a economia. Exatamente. Quando a economia de um país, principalmente um país em crescimento, ela é afetada, o primeiro setor que sofre é o setor da construção civil, porque emprega muita gente. Porque dentro do setor produtivo, de infraestrutura, você tem, desde a empresa que produz, que extrai o minério, que produz o aço, que faz o cimento, a indústria do cimento, aí você tem a concreteira, você tem o escritório, os engenheiros, você tem a mão de obra do pedreiro, do servente, do encanador, do eletricista. Então, a rede gerada em cima da construção civil é muito grande. É diferente de outras áreas, em que você tem o prestador de serviço, você tem o escritório dele, e é só ele, um secretário, ou alguma coisa assim. No seu caso, por exemplo, na televisão, você ainda tem uma rede muito maior. Você tem o operador de mesa, você tem o cameraman, você tem todo um aparato que te dá o suporte também. Dentro da construção civil, você tem uma rede gigantesca. Então, eu estou falando da indústria de polímeros, de tubulação, estou falando da indústria do cimento, estou falando da indústria do aço, de mineração. Então, a gente está falando de uma base, da base econômica brasileira, junto com agropecuária, claro. Então, e também, quando retoma o crescimento nacional, a primeira área também beneficiada é justamente da construção civil. É onde começa tudo a crescer novamente. A gente está falando de quatro anos em que se construiu muito pouco. A gente está falando de quatro anos em que o governo não investiu em saneamento. Quatro anos que nossas estradas estão abandonadas. Abandonadas. Quatro anos que não existe infraestrutura nacional. Quatro anos que não se constrói hidrelétricas no país e sem energia não tem como uma empresa norueguesa, sueca, norte-americana, chinesa vim para o Brasil se eu não tenho energia para ela movimentar. E um dos grandes gargalos da economia brasileira é justamente essa. Eu não oferecer infraestrutura para a empresa internacional, multinacional, se instalar no país, para produzir aqui dentro. Sendo que eu tenho um mercado consumidor gigantesco, estou falando de 205 milhões de pessoas, eu tenho um mercado consumidor gigantesco, eu tenho um povo que quer consumir, porque embora a gente hoje tenha acesso a tudo, o brasileiro tem pouquíssimas coisas, pouquíssimo recurso. Quando a gente vai olhar para o primeiro mundo, para a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, são países em que a população tem acesso a praticamente tudo. Todos têm uma Smart TV em casa, têm um iPhone de qualidade, têm um carro bom. Isso a gente não vê no Brasil. Inclusive, um amigo meu, formou agora no ano passado na Univisosa, inclusive está trabalhando comigo na minha empresa, essa semana ele está indo em Dubai, está viajando, e aí ele falou assim, Adonai, é outra realidade, é outro mundo. Ele tirou a foto do hotel que ele está, o pátio do hotel que ele está, os carros que o hotel aluga para os seus clientes, ele tirou a foto dos carros. Era Lamborghini, Ferrari, Maserati, é o nível dos carros, que eles alugam para os seus clientes andarem na cidade. Então, é outra realidade, o brasileiro não conhece isso, são pouquíssimos brasileiros que têm acesso a isso. Ou seja, você tem um mercado consumidor, Sonia, gigantesco. Se eu tiver infraestrutura para aumentar a minha produção, eu vou ter um povo com acesso ao dinheiro, porque eu vou ter um povo trabalhando, com melhores recursos, com melhor formação, portanto, com melhores salários, e um povo que vai estar apto a consumir. É por isso que a gente vai olhar para a questão do imposto, por exemplo, a Confederação de Engenharia, protesta muito contra a questão tributária nacional, que é muito grande, porque se eu diminuo o tributo, eu aumento a compra. Se eu aumento a compra, eu aumento a produção. Então, isso é uma questão econômica. E aí, como você bem citou, o primeiro setor a ser afetado com essa retomada da economia nacional vai ser a construção civil, como um todo, infraestrutura e construção civil. Então, o setor de engenharia civil tem uma parcela muito boa dentro do PIB nacional, cerca de 10%, e essa retomada a gente cria aí que nos próximos três anos um milhão e meio de novos postos de trabalho. Então, a gente está falando de um milhão e quinhentas mil pessoas nos próximos três anos sendo empregadas. Um milhão e quinhentas mil famílias sendo empregadas. Isso é fantástico. Isso é muito, muito bom. O mercado também deve estar muito promissor para o engenheiro civil, então. Muito, muito. Porque com esse setor crescendo, qual que é o único profissional responsável pela construção civil? Engenheiro civil. Pela infraestrutura, quem projeta estradas? Engenheiro civil. Quem projeta barragens? Engenheiro civil. Quem projeta escolas, hospitais? Quem projeta usinas? Quem projeta galpões para as indústrias? Engenheiro civil. Nenhum outro profissional projeta estrutura, infraestruturas. Saneamento, engenheiro civil. Então, todas essas áreas, somente o engenheiro civil atua. Então, sendo a área que vai ter maior investimento e maior necessidade hoje no país, com certeza a empregabilidade para o engenheiro civil nos próximos três anos vai ser muito, muito boa. Vai ser excelente. E com isso vem melhores salários, vem melhores postos também de trabalho, vem uma série de coisas. E para o exterior também tem muito mercado, né? Tem muito. Eu estava comentando essa semana mesmo, lá na minha sala na Univisosa, com um professor, que muitos tiveram oportunidade de ir para a Noruega e para o Canadá. Esses dois países estão oferecendo dois mil postos de trabalho para engenheiros civis. Por isso é tão importante, é por isso que eu falo muito para os meus estudantes, né? Aprenda o inglês. O inglês é muito importante. Porque se você sabe o inglês, tem uma boa formação, você pode ir para um país desse, você vai ser muito bem empregado. E com salários que nem se comparam. A diferença de você trabalhar em um país desse, trabalhar no Brasil, é muito simples. Você, como engenheiro. No Brasil, você vai andar de gol, vai ter um sienazinho, vai ter um carro comum. Se você é engenheiro nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, você vai andar de Porsche, BMW, porque os salários realmente são muito bons. Lá, nesse país, mesmo empregos em que tem um salário menor, se vive bem. A irmã de um professor aqui da UFV, muito amigo meu, ela é babysitter nos Estados Unidos. Ela é babá nos Estados Unidos. E anda de 4 por 4. Caminhar de 4 por 4. Ela é babá. Ela vive disso. Então, a diferença realmente é gritante. E esses países oferecem muito posto de trabalho. Por quê? Alguns países no mundo, principalmente os países do primeiro mundo, eles estão encolhendo. Em vez da população estar crescendo, está diminuindo. Porque os casais não são animados igual eu para ter três meninos, arrumar menino. Não. Quando eles têm, eles têm um filho. Então, a tendência da população é diminuir. E como ele tem uma economia forte, que investe em infraestrutura, precisa de obras. Só que não tem profissional para assumir o posto. Olha que interessante. Então, são países que contratam muito engenheiros. E tem muito posto de trabalho lá. Professor, foi um prazer falar com você. Agradeço muito a sua atenção ao nosso convite. E eu peço a sua mensagem aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos os telespectadores do programa da Soninha. É sempre um prazer, Soninha, estar aí com você. Quero deixar aqui meu abraço aos professores lá da Univisosa, meus companheiros de trabalho, aos estudantes da engenharia civil, que me proporcionam momentos muito bons dentro da Univisosa. E dizer, realmente, que o mercado está aquecendo. Esse é o momento. Não deixe de estudar. Não deixe de correr atrás do seu sonho. Estude mesmo. Trabalhe. Eu, como boa parte da população brasileira, eu também venho de uma condição muito carente, Soninha. Então, eu fui nascido e criado em uma casa de dois cômodos. Muitas pessoas viçosas conhecem a minha história. Não tinha energia elétrica. Não tinha água na minha casa. Não tinha porta nem janela. O pessoal fala que era uma casa muito engraçada. Não tinha porta, não tinha nada. E realmente não tinha. Com o passar do tempo, a gente buscava água no balde, trazia com a minha mãe. Comecei desde criança vendendo fruta, vendendo abacate, banana, na porta das empresas. E eu acredito no brasileiro por causa disso. O brasileiro é uma pessoa humilde, receptiva. É uma pessoa que tem o lidar muito bom. Não é uma pessoa fechada. É uma pessoa fácil de se comunicar. Ela tem prazer em ajudar o próximo. E quando você foca no trabalho e na bondade, eu creio que Deus abençoe essa pessoa. Então, Ele vai te abençoando, Ele vai abrindo portas. Eu acredito que você começou como? Às vezes, em televisão, a pessoa na rua. Hoje você tem jornal, você tem um programa de televisão, você tem programa de rádio. Então, Deus vai abrindo as portas. Por quê? Porque conhece o coração da pessoa. Sabe que o brasileiro é um povo bom. Sabe que é um povo humilde. Sabe que é um povo trabalhador. Então, as portas vão se abrindo, Deus vai abençoando. E eu tenho certeza que todos têm condições de alcançar os seus sonhos. Tudo de bom. Muito obrigada. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. É rapidinho. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. O Centro Oncológico do Hospital São Sebastião, coordenado pelo cirurgião oncológico e mastologista Dr. Marcelo Pimenta, CRM 29032, vem oferecendo a Viçose Região, há mais de 15 anos, o que há de mais moderno no tratamento oncológico, cujo objetivo é oferecer a seus pacientes uma assistência de qualidade e individualizada em um ambiente altamente humanizado. Seriedade, modernidade e compromisso são as bases do Centro Oncológico. Localizado a rua Tenente Químio, número 36, anexo ao Hospital São Sebastião. Telefone 3138929547. Informações também pelo e-mail centrooncológicohss.com. Aquela doença tem cura. O que eu queria compartilhar com vocês é essa informação, agradecer a cada um. Hoje a Univisosa já está autorizada a iniciar o curso de odontologia. O vestibular vai ser dia 22 de julho. O início das aulas dia 31 de julho. Então eu tenho certeza absoluta que nós teremos sucesso aí em mais um curso de odontologia. Doutor Antonioni Moura Benevenuti, Reumatologista. Atendimento toda segunda e sexta-feira a partidas 13h30. Rua Professor Alberto Pacheco 125, Edifício Mandela, Sala 702. Telefone 3892-6402. E-mail antonionib.gmail.com. Figurando entre as principais instituições de ensino superior do interior de Minas Gerais, a Univisosa tem mais de 20 cursos autorizados pelo MEC. Já formou mais de 5 mil profissionais nas áreas de saúde exatas e humanas e possui outros 5 mil alunos de graduação e pós-graduação. Funcionando em 3 unidades, a Univisosa é dotada de infraestrutura completa, com laboratórios modernos, salas de metodologia ativa, programas de intercâmbio, além de uma lista de mais de 2 mil parceiros de estágio em todo o país. Vissosa e seu entorno contam não apenas com a educação de qualidade oferecida pela Univisosa, mas também com programas de pesquisa e extensão, que levam benefícios às comunidades locais e regionais, além de serviços especializados em suas áreas de atuação. Univisosa. Excelência em educação. Alfa Imagem Diagnóstico por Imagem possui duas recepções com ambientes amplos e confortáveis. Especialista em diagnósticos por imagem, prestando serviço de ressonância magnética, densitometria óssea, raio-x e mamografia com digitalização de imagem, ultrassonografia geral, Doppler e fluxometria. Atendemos Agros, IMAS, PlanMove, Polícia Militar, Promed, Saúde Caixa, GAP, entre outros. Alfa Imagem fica no prédio da antiga Clínica Santa Maria, no bairro de Ramos, em Viçosa. Olha, estamos muito felizes com a autorização de mais um curso na Univisosa. Engenharia de Computação. Este ano vamos lançar três novos cursos. Odontologia, Arquitetura e Engenharia de Computação. Dia 16 de abril começam as inscrições para todos os cursos da Univisosa. Quero convidar você para participar ativamente do processo de desenvolvimento tecnológico de Viçosa, do Brasil, do mundo. Venha fazer o vestibular dia 22 de julho. Sou mais um de Viçosa, venha fazer o Jardim de Computação com a gente. E a nossa conversa agora é com o professor Rogério Pinto, coordenador pedagógico da Univisosa. Ele vai falar sobre o Congresso de Educação, Ciências e Tecnologias que acontecerá na Univisosa entre os dias 5 e 7 de junho. Ok, Soninha. Tudo bem, professor? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. E é super importante a gente divulgar um pouco desse evento que vai acontecer. Vai ser o nosso primeiro congresso de Educação, Ciência e Tecnologia. Na verdade, esse título vem de um evento que nós fazemos na Univisosa. A gente faz treinamento contínuo com os professores. O colóquio, que nós já tivemos algumas edições e todos os anos a gente normalmente faz um trabalho com os professores e agora a gente se estendeu. Nós temos um evento que já está indo para o seu décimo ano, que é o Simpac, Simpósio de Produção Acadêmica. E a gente achou por bem agora, juntamente com o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é comemorado dia 5, que haveria lá uma palestra. E aí nós resolvemos fazer por bem o nosso primeiro congresso, onde vai culminar com vários eventos durante essa semana. Uma semana intensa de atividades. De atividades, com certeza. Você pode falar para nós sobre essas atividades? Nós teremos nos dias 5, 6 e 7 diversos eventos. Vamos ter a abertura no dia 5, exatamente com uma palestra sobre questão de meio ambiente, economia circular, exatamente para brindar com relação ao Dia Internacional do Meio Ambiente. E à noite nós vamos ter uma palestra magna proferida pelo professor Múcio, que vai falar um pouco sobre questões de mudanças necessárias para que a gente possa ter uma vida de resultados positivos. Então a gente quer trazer aí para o nosso alunado e para toda a comunidade, da Favissosa como um todo, ou Univissosa, como todo mundo normalmente chama, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre como o nosso comportamento, ou principalmente para os alunos, como a forma como eles lidam com o dia a dia do ensino, como é que eles se preparam para a vida futura, que vai ser a vida enquanto profissional. Então eu acho que é bem pertinente, no momento de formação, a gente chamar atenção, principalmente hoje, a gente vendo o Brasil, que tem aí sérios problemas, problemas com relação às questões sociais, a gente está passando agora por uma crise, essa discussão de combustível, então eu acho que é super importante a gente trazer fomento de coisas que possam fazer com que eles construam um conhecimento melhor, mas principalmente baseado em uma crítica, e essa crítica tem que ser positiva. E aí a gente vem trazendo essa palestra para fomentar um pouco essas discussões. E já no dia 6, aí eu diria que nós temos o nosso Simpac, que é o Simpósio de Produção Acadêmica. Esse evento, como eu disse, está completando 10 anos, nós temos uma revista própria que é produzida a partir desse evento, nós temos 15 instituições co-irmãs que mandaram trabalhos para serem apresentados, então nós temos durante a manhã sessão pôster, durante a tarde, dentro da programação do Simpac, nós temos o quarto, seminário de iniciação à docência, nós temos um espaço específico específico para os nossos alunos, que são monitores, trazerem para a nossa comunidade um pouco da experiência que é, enquanto docente, enquanto de auxiliando os próprios colegas durante a sua formação. Então, é muito interessante a gente ver como o aluno, ele, uma vez que esteja na posição de professor, auxiliando o colega a melhorar o seu aprendizado, vamos dizer assim, sendo um parceiro do professor, contribuindo com a formação, como ele contribui com falas positivas no sentido de, também nós, professores, entendermos um pouco das dificuldades, porque ele, por ser também aluno, ele traz para nós uma reflexão que, às vezes, o aluno não consegue nos participar de dificuldades, e aí ele atua como um efeito facilitador também do aprendizado do colega. E aí a gente instaurou esse seminário para propiciar essas discussões. E aí, fechando, a tarde, nós temos o quinto seminário de comitês de ética. A Univisosa, desde 2008, ela traz já os seus comitês de ética. Hoje nós temos tanto de humano quanto de animal, seja na plataforma CIUCA ou plataforma Brasil, já cadastrados. Então, a gente atua dentro daquilo que regimentalmente é pedido pelos ministérios, no nosso caso de animais, ciência, tecnologia e inovação, e no caso da saúde, o Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente atua dentro daquilo que as legislações regem. E, obviamente, a gente sempre tem trazido pessoas tanto para discutir as questões técnicas legais, quanto principalmente as condições filosóficas, dessa condição ética, que não é somente a questão ética no trato do ser humano, propriamente dito, mas também na conduta com os animais. O que a gente pensa em termos de aula, sala de aula, na utilização dos animais, ou também as questões de pesquisas com seres humanos, que, às vezes, para muitos, a aplicação de um questionário pode não parecer nada invasivo, mas vai depender do contexto o qual a pergunta que é feita estaria sendo realizada. Então, a gente percebe aí que são discussões muito importantes serem feitas. E aí a gente também, à noite, dentro do Simpósio de Produção Acadêmica, nós teremos também a apresentação de postres dos trabalhos e sessão oral. Então, nós temos toda uma comissão de pareceristas que fazem uma avaliação prévia dos trabalhos e aqueles que são merecedores de irem para as apresentações orais, eles serão feitos. e nós temos depois também uma premiação desses melhores trabalhos. E já há alguns anos, o que a gente faz é dar um incentivo para que o aluno possa adquirir títulos que sejam complementares à sua formação acadêmica. Então, assim, é uma semana onde a gente pensa não somente a questão da formação do alunado, mas a gente pensa em ciência, a gente discute a condição da extensão universitária. Eu acho que é importante a gente discutir qual é o nosso papel dentro da sociedade, mas principalmente trazer esse aluno para essas reflexões. Porque, às vezes, a gente percebe que o aluno fica um pouco alienado mediante a tudo que está acontecendo. E eu acho que a nossa função não é somente formar um trabalhador, mas é formar um cidadão. E esse cidadão tem que estar envolvido no contexto. E eu acho que hoje é a grande discussão que a gente promove, entender qual é hoje o nosso papel nessa formação. E aí eu esqueci de falar aqui, mas no dia 5 também, à noite, junto com a palestra do professor Múcio, que vai falar sobre essas mudanças, a gente vai levar a Orquestra de Câmara de Viçosa para fazer a abertura do evento. Eu sinto muito feliz, a gente efetuou o convite, o maestro Rogério aceitou, e vai levar a Orquestra de Câmara para fazer a abertura do nosso evento. Eu acho que essa questão cultural também faz parte, ela é importantíssima. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, percebam que, assim, a gente vai ter uma semana de efervescência muito grande, são muitas palestras, muitos minicursos, a faculdade vai estar aberta, como eu disse, nós temos aí mais de 15 instituições co-irmãs que vão levar trabalhos, a própria UFV, vários alunos aqui irão levar trabalhos, nós temos alunos de pelota que virão apresentar trabalhos aqui. Então, a gente se sentiu muito honrado. Então, assim, eu creio que a Univiçosa hoje, assim como a UFV, óbvio, a gente ainda está engatinhando, nós estamos partindo aí para 14 anos de instituição, mas eu tenho certeza absoluta que o nosso papel, enquanto aqueles que vão fomentar um conhecimento, aqueles que vão buscar trazer uma condição de aprendizado, uma condição de educação melhor, eu tenho certeza absoluta que a gente tem feito o nosso papel à sociedade. Professor Rogério, qual que é a sua expectativa, assim, de presenças? Olha, a gente... O que vocês estão fazendo, assim, para atrair o público? Ah, sim. É, na verdade, assim, nós já temos confirmadas 1.400 inscrições, eu diria que, tecnicamente, o nosso evento está sendo um sucesso. Vai bombar, né? Vai bombar. Para a nossa palestra magna, à noite, né, do professor Múcio, a gente tem uma expectativa de aproximadamente 1.800 pessoas. Hoje, a Univiçosa tem algo em torno de 4.500 alunos, vamos dizer assim. Certamente todos vão participar. A expectativa é que todos vão participar, até porque, junto com o Congresso, tem as semanas acadêmicas. Então, obviamente, nós temos os momentos onde todos estarão juntos, mas nós temos também os momentos onde que os cursos, propriamente ditos, estarão com seus alunos próprios, discutindo os seus conteúdos próprios. Então, a gente pensou num evento que pudesse abarcar, de uma certa forma, em conjunto, toda a instituição, mas que tivesse ali a liberdade de ter os momentos próprios de cada curso. Então, eu tenho certeza que realmente nós vamos ter um sucesso aí no nosso evento. Serão nos dias? Será nos dias 5, 6 e 7 de junho. Já está chegando aí, se Deus quiser, daqui a duas semanas estamos nós lá com o nosso primeiro congresso de Educação, Ciência e Tecnologia. E você teria mais alguma coisa a acrescentar, professor? Olha, fica aí um convite, né? Quem quiser também conhecer a Univiçosa, ir lá ver a apresentação de algum trabalho, a gente sempre sabe, né? É normal aparecerem pais, irmãos, parentes de alunos lá. E a Univiçosa está sempre aberta. Caso alguém queira nos visitar, né? Será sempre um prazer tê-los lá. Principalmente em dias festivos como esse, porque aí, obviamente, tem um brilho diferente. A convivência é maior, né? As oportunidades. Ah, com certeza. Até também um pouco para desmistificar essa questão de, às vezes, as pessoas acharem que somente as instituições federais promovem e fazem pesquisa. As particulares também o fazem. E eu diria que a Univiçosa, ela tem uma característica interessante, porque os seus mantenedores são ex-professores. E aí traz consigo... Sabe da importância. Exatamente. Aí traz consigo todo um diferencial no trato, na lida. Hoje a gente tem a felicidade de os nossos alunos estarem enveredando grande parte deles para o campo também, da formação continuada, seja uma especialização, seja um mestrado, seja um doutorado. Isso para nós é motivo de orgulho. E aí a gente realmente, mais uma vez em dó, temos realmente feito o nosso trabalho para a sociedade. Eu lhe agradeço muito pela atenção ao nosso convite. Foi um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço, em nome de toda a comunidade da Univiçosa. E até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Por hoje é só. Conversamos com o professor Rogério Pinto, coordenador pedagógico da Univiçosa. E na semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Até lá, pessoal.